Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley, inacreditável. Você simplesmente não vai acreditar nisso que aconteceu no show de Pablo. Eu tenho duas notícias sobre ele para passar para vocês. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu vou sair e pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia sobre Pablo que eu tenho para mostrar para vocês é que recentemente ele fez um show na cidade de Esperança, na Paraíba. E aí ele resolveu dar uma oportunidade a um jovem. Porém, tinha um cara que era o organizador do evento do São João mais precisamente. Foi lá e pediu para que esse jovem fosse lá e agradecesse ao prefeito. E claro, Pablo não se segurou e falou algumas coisas. Veja só. Meu amigo, agradeço ao prefeito. Você está aqui por causa dele. E por causa do meu parceiro aqui também. Tomou uma caninha a mais? Foi o Vécio, você? Olha, eu tenho que falar uma coisa. Eu estou aqui cantando com ele, é graças a ele, graças a Deus. Leve em conta que é uma criança, está emocionado. Né, Alves? Não entendi nada, Alves, essa postura sua agora. Você vai envolver política com a criança, Alves? O que é isso? Pois é, rapaziada. Como vocês viram, foi isso aí que aconteceu. Todo lugar tem esse tipo de pessoa, né? A criança fez certo, atrasse primeiramente a Deus. E segundo, claro, a Pablo ali, por ter lhe dado aquela oportunidade. Porque mesmo se o prefeito fosse lá e falasse com o Pablo, Pablo, eu quero que você dê essa oportunidade a essa criança. Se o Pablo falasse, não, hoje eu não vou dar oportunidade, a criança não iria subir no palco, né? Mas e vocês? O que acharam realmente dessa cena, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários. E a outra notícia envolvendo o Pablo que eu tenho para mostrar para vocês, é que uma fã dele resolveu fazer uma homenagem, colocou a foto na camisa e fez um quadro também. Porém, ela esqueceu que aquele cara que ela fez o quadro e fez a foto na camisa não era a Pablo, e sim o seu sócio e a Flávio. Cara, veja que situação. Ela fez um quadro, ela fez um quadro e está com comisa ainda, com o nome Pablo. Com a foto do couve que ela está achando que sou eu. O couve é lá de Campina Grande, uai. Deixa eu me der aqui, me der aqui, me der aqui. Esse é o couve de Pablo lá de Campina Grande, não sou eu não, uai. Mas parece, né, gente? Parece. O importante é a intenção, né? Obrigado, obrigado pelo carinho. E no final do show, a gente vai tirar uma foto minha, hein, você? Viu? Mas esse aqui é o couve, é lá de Campina Grande. Qual o nome dele? Lembra o nome dele? É Flávio, Flavinho, lá de Campina Grande. Ele parece mesmo. Só não é bonito assim como eu, mas... A gente tirou no final do show, viu? Uma foto para você fazer de verdade uma camisa do meu nome. Uma foto, beleza? Qual a sua mãe? Espera, Lúcia? E pergunta a minha mãe, olha. Espera, Lúcia. Obrigado pelo carinho, viu? Pois é, rapaziada, muito engraçado isso, né? Mas realmente, Flávio parece muito com o Pablo. Eu acho que não teria um sósia tão parecido com o Pablo como ele. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.